Essa é a primeira edição e contou com a participação de vários catadores A oficina é oferecida pela Fundação Municipal de Formação para o Trabalho e vem para ajudá-los a ter uma nova visão do que fazem Eles podem participar de uma cooperativa, eles podem se formalizar abrindo a própria cooperativa ou encontrar dentro da Fundate novos horizontes porque a Fundate trabalha com cursos profissionalizantes e às vezes essas pessoas vão para um caminho, como ser catador e porque desconhecem também outros caminhos Além da conscientização, os participantes também tiveram o apoio dos alunos da Universidade Federal de Sergipe Para a professora, o contato deles com os catadores é para observar como funciona na prática e conhecer várias histórias A ideia inicial é que a gente fizesse uma articulação entre a Universidade, o Departamento de Biologia dos alunos de estágio supervisionado em educação ambiental e esses catadores de resíduos como propósito de propiciar algo diferente para os alunos e para os catadores no sentido de trocar conhecimentos Então os alunos vêm com a teoria da Universidade e aprendem a realidade de vida desses catadores e esses catadores trazem o que eles vivenciam todos os dias Um meio de sobrevivência que é discriminado, mas o Lina afirma que não se incomoda Preconceito, é muito difícil, mas a gente vai levando a vida e passando, né? O povo fala ainda, atenção, é isso Para a Josineide, que entrou no meio por falta de oportunidades e trabalha na zona norte da cidade a oficina vem com uma chance de ter novas portas no mercado Eu fiquei desempregada e não me ensinaram a catar Eu fui e catei, achei bom e continuei até hoje Espero que futuramente a gente tenha boas oportunidades aqui